Existem pessoas que têm uma mente polarizada. Quando o assunto é musculação, a primeira coisa que vem à cabeça dessas pessoas são os esteroides anabólicos. Só se passa isso na cabeça dela. Ela negligencia as outras informações, principalmente sobre nutrição, suplementação e mais ainda sobre o treino, porque eles já assumem que sabem treinar, que treinam da forma adequada. Quando você vai observar, treinam normalmente muito aquém daquilo que poderiam. Essa experiência, ao longo dos meus 30 anos de profissão, mais de 30 anos hoje, eu já constatei diversas vezes, inclusive entre atletas que competiam e que achavam que sabiam treinar. Aí muda a sua concepção. Mas, toda vez que eu posto alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver, inclusive com a nossa musculação, com treino, com dieta, com ergogênicos, com nada disso, a pessoa se verte automaticamente para o assunto esteroides anabólicos. Isso é tão triste, né? Essa polarização é tão imbecilizante que eu coloquei uma postagem aí sobre as balas juquinhas, que remete à minha infância, quando eu era criança. Hoje eu tenho mais de 60 anos de idade, né? Essa balinha aí, ela data da década de 40, né? Olha só. E a pessoa já veio, ah, bala de estano, bala de oxandrolona, bala de testosterona, bala da puta que te pariu, né? Então, olha só, desvirtua o negócio e deixa claro, né? Aquilo que existe dentro da cabeça de uma pessoa como essa. E não é só ele, não. São muitas pessoas. Agora, as pessoas polarizam com outros assuntos também. Não é só sobre drogas, sobre musculação. Às vezes a pessoa fica obcecada por um determinado assunto. Às vezes ela passa da preconcepção de que sem aquela determinada circunstância, quer seja uma substância química ou atitude, que ela não vai alcançar resultados nenhum e ela começa a ficar completamente bitolada. Um exemplo. Um outro exemplo. A pessoa acha que pra ela passar num concurso ou num vestibular muito difícil, que ela tem que estudar 12 horas por dia. E ela realmente, até ela fica louca, né? Estudando 12 horas por dia. Tem pessoas que acham que se comer um carboidrato fora da sua dieta, que ela vai destruir todo o esforço semanal dela, né? É um outro tipo de polarização. Então, pra gente escapar disso aí, pra gente buscar aquilo que seria um equilíbrio em nossas vidas, só existe uma saída. É o desenvolvimento da autoconsciência, né? O desenvolvimento dessa autoconsciência, ela se obtém através da experiência, através dos seus anos de vida, através da leitura, do estudo e, principalmente, do exercício introspectivo, dos exercícios de foco e meditação. É pra isso que eu escrevi o livro Mantenho o Foco, Treinamento Autoconsciente. É a minha colaboração para auxiliar as pessoas a raciocinarem, auxiliar as pessoas a encontrar um equilíbrio maior e se autodescobrirem, né? A fim de que possam tirar suas próprias conclusões, a fim de que possam assumir as rédeas de sua vida, né? Caso você não tenha lido ainda, leia o livro Mantenho o Foco. Estou vendo se você tem um aqui, não tem um perto aqui de mim. Leia o livro Mantenho o Foco, Treinamento Autoconsciente, que já está indo para a sua terceira edição, né? E vem ajudando muitas pessoas aí no Brasil e no exterior, tá? Em seguida, eu vou deixar o videozinho da balinha, né? Da bala juquinha. E como as pessoas conseguem, né? Desvirtuar um assunto completamente em função de uma mente polarizada, com algo que realmente, muitas vezes, é improdutivo, né? Simplesmente porque não conseguem encontrar um equilíbrio maior nas coisas, né? E acho que aquilo é o fator primordial para fazer com que ele ou com que alguém tenha sucesso. Que sucesso é esse, né? Essa balinha aí, a bala juquinha, ela faz parte da minha infância, já longínqua, não é mesmo? Ela existe desde a década de 40. O proprietário começou a fabricar suco e do suco e resolveu fazer uma bala. Lembro da musiquinha até hoje, que diz assim, Juquinha, quando está chupando bala, não fala, não fala, não dá bala, não dá bola. Juquinha, balas de coco, de uva, juquinha, de tamarindo, uva e limão, e framboesa. Bola juquinhas, bola juquinhas. E você, já experimentou balas juquinhas? E você, já experimentou balas.